Vejo flores em seu coração Abro portas e janelas da canção Vejo sol e entre o vento varre o chão Sovem estrelas lindas, céu de anil Fé nos olhos, tudo se florir Eu vou lá, vou me deitar no teu bom mar Levo a luz que há no peito pra brincar Pra dizer que esta saudade vai passar Vem na hora que uma flor desabrochar Vejo flores em seu coração Vejo flores em seu coração Abro portas e janelas da canção Vejo sol e entre o vento varre o chão Sovem estrelas lindas, céu de anil Fé nos olhos, tudo se florir Eu vou lá, vou me deitar no teu bom mar Levo a luz que há no peito pra brincar Pra dizer que esta saudade vai passar Tem na hora que uma flor desabrochar Eu vou lá, vou me deitar no teu bom mar I'm in a hora que uma flor desabrochar Eu vou lá, vou me deitar no teu bom mar Amém.